É isso aí pessoal, o carro de 12.014 faz o CKPI, faculdade, chegando aqui agora no Terminal de Transporte Coletivo Urbano de Barretos Estava corando aqui na plataforma, carro 12.014, carro Santana também, número 12.022, chegando aqui Um pouco da movimentação para vocês aí, do retorno dos carros aí Lembrando que retornou o carro 12.022 e o carro 12.014 Em breve estará voltando mais carros aí, beleza pessoal? É isso aí, gratidão a todos, aquele abraço É isso aí pessoal, carro 12.010 chegando, fez aí o procedimento do Cristiano de Carvalho O carro seria Caio, chegando aqui do grupo Reunidas Aí chegando outro carro ali atrás também, carro 12.010 Lembrando que esse carro é o motor traseiro, tá bom? Esse carro seria Caio, motor Vox Tem outro carro chegando ali, o 12.030 Fez aí o procedimento do Rios, bairro Rio Soares lá Vamos estar aguardando ali o semáforo abrir Para ele estar podendo entrar aqui no Terminal de Transporte Coletivo Urbano de Barretos Chegando aí, carro 12.030, 12.032 chegando aí também Fez o Rio Soares aí, 12.030 Carro 12.032 aí, do comandante Leandro Leandro Penteado aí Chegando aqui no Terminal de Transporte Coletivo Urbano Beleza? Vai estar entrando aqui na plataforma Tendo acesso aí Essa daí é a volta dos carros, pessoal, beleza? Estão retornando os carros aí Daqui a pouco vão sair novamente Estão retornando aqui no Terminal de Transporte Coletivo Urbano Vai ficando um pouco da imagem aí para vocês aí Os passageiros retornando também, né? Beleza? É isso aí, pessoal Em breve teremos mais carros chegando aí, tá bom? Aquele abração, pessoal É isso aí, pessoal Carro 12.016 chegando aí Fez o bairro aí, né? Fez o bairro aí Barone, Santa Cecília, né? Lembrando, pessoal Quem está ali, eu já estou até vendo Pedrão Santos está ancorado no carro aí, ó Carro 12.016, né? Está vindo de passageiro aí Está chegando aí também o carro Fez o Ibirapuera aí, né? Olha o Pedrão aí chegando, ó Olha o Pedrão aí Você está doido Carro 12.016 ancorando aqui Carro 12.024 Chegando também Serginho, né? Faz o setor do Ibirapuera lá Serginho Nosso amigo inscrito do canal aí Chegando com o carro 12.024 Carro 12.026 chegando ali também Que é do bairro Derby Clube Tem o setor do Derby Clube lá, né? Aquele abraço A todos aí, né? Do grupo Reunidas Novamente, pessoal Gratidão a todos aí A todos os Os colaboradores aqui, né? O pessoal Da supervisão E todos aqui Em nome de todos os colaboradores Os comandantes aqui Do tapetão urbano, né? Gratidão aí Né? Carro 12.026 chegando aqui Tá? Derby Clube Fez o setor do Derby Clube Lembrando que são todos os carros Pessoal Que são mais novos aí, né? É... São carros Chegaram aí mais novos E carros maiores, né? Lembrando que a maioria aí É carroceria Caio, né? Carroceria Caio E o motor 1721 É... 4 cilindros aí Beleza, pessoal? É isso aí Carro 12.026 chegando aqui Aquele abraço É...